Os dois líderes vizinhos, Justin Trudeau e Joe Biden, estiveram à conversa na última quarta-feira. Trudeau foi felicitado pelo presidente dos Estados Unidos pela mais recente eleição, que o consagrou uma vez mais como primeiro-ministro do Canadá. Depois das formalidades, Trudeau e Biden prometeram reunir-se em breve para discutir a cooperação bilateral numa série de arquivos importantes. Estão incluídas questões económicas e comerciais entre os dois países. A estreita colaboração no combate às mudanças climáticas e promoção de uma recuperação económica verde e a resposta à Covid-19, que inclui a gestão da fronteira terrestre entre o Canadá e os Estados Unidos. O primeiro-ministro e o presidente norte-americano discutiram ainda a detenção arbitrária de cidadãos canadianos nos casos de Michael Spavor e Michael Kovrig, na China. Depois, no dia seguinte ao telefonema, o primeiro-ministro Justin Trudeau participou na Cimeira Global, virtual organizada pelo vizinho norte-americano, chamada Acabar com a Covid-19 e construir uma segurança no que toca à saúde para preparar futuras pandemias. A Cimeira ficou marcada com uma conversa de Justin Trudeau com a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, a número 2 da Casa Branca, à par de Joe Biden. Felicitou Trudeau pela reeleição como primeiro-ministro do Canadá. So, we look forward to working with you. It is good to speak with you. And I'll now turn it over to Deputy Prime Minister Freeland. And I look forward to hearing from you. Thank you.